Explode PE, tá tipo efeito nuclear Diz que tu quer putaria Porque eu tô bolado, o menorzinho já te avisou Ela já deu o papo que se garantia Aí eu vi vantagem pra brotar no teu setor Só pra ver tu joga o bundão Só pra ver tu joga o bundão Bundão, bundão Borradão, joga bundão, faz a movimentação Chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Borradão, borradão Borra, borra, borradão Joga o bundão, faz a movimentação Chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Borradão, borradão Borra, borra, borradão Toma, 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 toma Torradão, joga o bundão Toma, torradão Chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Borra, borra, borradão Borradão Joga o bundão Explode PE, tá tipo efeito Nuclear Me liga de madrugada que eu te encontro sem caô Me diz que tu quer putaria Porque eu tô bolado, o menorzinho já te avisou Ela já deu o papo que se garantia Aí eu vi vantagem pra brotar no teu setor Só pra ver tu joga o bundão Só pra ver tu joga o bundão Bundão, bundão Borradão, joga o bundão Faz a movimentação Chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Borradão, borradão Borra, borra, borradão Joga o bundão, faz a movimentação Chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Borradão, borradão Toma, 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 toma Torradão, joga o bundão, toma Torradão, chacoalhando a bunda, exibindo o popotão Torradão, joga o bundão